Bandidos invadem postos de combustíveis e arrobam cofre na madrugada na Grande Natal. Caso foi descoberto da manhã desta quarta, dia 4, quando funcionários chegaram ao estabelecimento para o trabalho. Nenhum suspeito foi preso. Por isso, pessoal, que eu digo, não tenha cofre! Não tenha cofre! Cofre é dor de cabeça! Por isso que eu digo, pessoal, não tenha cofre! Cofre é dor de cabeça! Se está guardando dinheiro, envie para o banco. O dinheiro vai estar muito mais seguro do banco do que dentro de um cofre. Eu não sei o que alguns empresários têm na cabeça de guardar muito dinheiro dentro de um cofre. Pelo amor de Deus! É pedir para ser assaltado! Não guarde dinheiro dentro do cofre! Guarde dinheiro no banco! Pelo amor de Deus! Agora, eu também não sei o que estava guardado dentro desse cofre aqui também, né? Se dentro desse cofre estava guardado só bijuteria, coisa de baixo valor, os bandidos se deram mal. Agora, se dentro desse cofre... Que luminosos invadiram o polo de combustível e arrombaram o cofre do estabelecimento na madrugada esta quarta-feira, dia 4, em Extremóis, na região Metro Plantão de Natal. O valor roubado não foi informado pela administração. Tá. Esse valor roubado é dinheiro ou algum material caro? Aqui está a pergunta. O valor roubado é dinheiro? Deixa eu ver o que. Após invadir o local, os bandidos usaram o equipamento para serrar o cofre e fugiram levando o dinheiro. Tá, 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 tá. Então, quer dizer que o empresário guardava muito dinheiro dentro do cofre, então. Pelo que eu entendi aqui. Pelo amor de Deus! Não guarde dinheiro dentro do cofre. Guarda dinheiro do banco. Aceite, tipo assim, cartão de crédito. Pagamento via cartão de crédito. Por quê? Porque se tentarem... Por quê? Porque diminui a cobiça para os bandidos quererem fazer um assalto. E outra coisa. Será que teve vazamento de informação? Como é que os bandidos sabiam que tinham cofre ali? Hein? Essa que é a minha pergunta. Como é que os bandidos sabiam que tinham cofre ali? Será que houve vazamento de informação? Será que... Será que algum funcionário da empresa é um X9? Será que algum funcionário da empresa é um X9? Dedurou para os bandidos? Porque pode acontecer de um funcionário ter olho grande e daí o funcionário, como tem olho grande, faz traição contra o patrão e fala para os bandidos que têm uma alta quantidade de dinheiro dentro da empresa para os bandidos roubarem. E o funcionário que traiu o patrão fica com um pouco do dinheiro. Já aconteceu quase assim, pessoal. Já aconteceu. Nem todo funcionário é honesto. Agora... É como está escrito em muitos livros de muitas religiões. Maldito homem que confia no homem. O patrão confia muito nos funcionários. Aí um funcionário vai trair ele. Hein? Quem não garante que algum funcionário é um X9 que traiu o patrão para os bandidos, hein? Quem não garante? Quem não garante que um corrupto infiltrado dentro da empresa? Quem não garante que não tenha algum corrupto infiltrado dentro da empresa? Quem não garante? Né, pessoal? Pode ir para o homem que confia no homem. Pelo amor de Deus, guardar dinheiro dentro de um cofre, guarde o dinheiro no banco. No banco. A pessoa vai lá, paga com cartão de crédito, o dinheiro é transferido para o banco. Fica muito mais difícil de roubar o seu dinheiro do que colocar dentro do cofre. Fica muito mais difícil.